Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra E vou falar pra vocês aqui agora do Tiranos da Umbra Eterna ou Tirans of Underdark Muita gente aí reclamou aí da tradução, um abração aí pro meu amigo Chico Que sempre faz questão de falar isso, toda vez que se fala nesse jogo Esse foi um jogo que eu gostei muito mesmo Ele também mistura duas mecânicas que eu adoro Que é controle de área com o deck building É um jogo que joga de 2 a 4 jogadores Vou mostrar pra vocês aqui o tabuleiro Tá vendo? É esse aqui o tabuleiro dele E aí por exemplo, um jogo de 2 jogadores você usa só a parte do meio Num jogo de 3 você vai usar a parte do meio e uma das laterais E num jogo de 4 jogadores você usa o tabuleiro inteiro Tá? Então assim, ele é um jogo no universo do D&D Tá? Então pra quem curte aí o D&D Com certeza vai reconhecer coisas Eu tava jogando uma partida De repente eu dou de cara com personagens Da campanha do Elemental Evil Que o meu personagem de RPG enfrentou São cartas ali do jogo Achei muito legal isso daí Então em termos de temática com certeza é bem atrativa Tá? E ele tem ali, né? Cada jogador começa com um deck básico, né? Você vai ter basicamente esse símbolo aqui, ó Deixa eu tentar mostrar pra você Esse símbolozinho que você vai usar pra poder tá recrutando Né? É aquele símbolozinho do deck building É que no caso aqui é a influência Você usa pra adquirir cartas novas E você vai ter esse símbolozinho aqui de batalha Que você vai tá usando para poder colocar tropas E poder tá influenciando aqui o tabuleiro, né? Fazendo ataques e etc Tá? É tirando esse... Tem cartas que dão esses símbolos E aí você pode escolher como usar Mas tem cartas que também dão outros efeitos Tá? E aí... O que é legal, né? Na caixa base ele vem com quatro decks E aí você vai usar dois decks por partida Não importa quantos jogadores estão na partida Você vai usar sempre dois decks Tá? É... Então assim... O que que são esses decks? Né? A gente tem aqui no básico O deck de Drolls O deck de Demônios O deck Elemental E o deck de Dragões Cada deck ele tem uma característica própria Então por exemplo, tem um dos decks que ele adiciona Essas cartas aqui com esse cara feioso aqui, ó Tá? Que elas... É... É... São cartas que... É... É... Não fazem nada, né? Poluem a mão Se você tiver ela aqui você perde ponto, tá? Então... É... É... É uma carta ruim que se tem Então por exemplo, tem um deck que tem essa pegada de você ficar adicionando carta ruim nos seus adversários Né? Tem outros decks que as cartas combam entre si Se você tiver várias cartas do mesmo tipo, isso aí vai potencializando o efeito E aí cada deck vai tendo uma pegada Tá? Tá pra chegar no Brasil, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo É... É... Disseram que já saiu Né? É... Já tá a caminho já Uma expansão que traz mais dois decks que tem pegadas diferentes Então, ó Só você misturando dois decks aqui Tá? É... É... Você já tem aqui, ó Doze possibilidades de partida diferente só na caixa base Se você pegar mais o... Mais a expansão, isso aí aumenta ainda mais Porque aí você vai sempre ter duas possíveis estratégias Ou até mesmo combo entre os decks ali Você vai conseguir combar um deck com o outro E o que conta ponto de vitória no final da partida é um monte de coisa São as áreas que você tá dominando São as cartas que você tem no seu deck Tem cartas que valem ponto Você pode tirar as cartas do seu deck Então as cartas que você tira do seu deck também valem ponto Então tem aquela questão do timing Tem cartas que... Você, por exemplo, é... destruir tropas, seja do seu adversário, seja tropas neutras, né, tem umas tropinhas que começam no tabuleiro, são essas aqui, né, também dão ponto, então tem vários caminhos, né, às vezes normalmente você foca em um com mais força, mas tenta não ficar muito atrás dos outros, tá, então é um jogo, assim, bem estratégico, bem gostoso de jogar, você vai invadindo as áreas, né, vai mandando espiões, você pode ter os espiões, né, que você pode mandar pra poder tentar conquistar uma área que tá longe de onde você está, né, e vai adquirindo novas cartas que vão te dando efeitos cada vez melhores. Então, com aquela sensação de evolução que um deck building tem. Então, gostei demais do Tiranus de Umbra Eterna, também vai ser um jogo que eu tenho expectativa de jogar bastante nesse final de ano. Certo, pessoal? Um abração e até o próximo episódio.